Como o sol que nasce a cada manhã Como o vento que refresca a natureza Como as águas que deságuam nos rios Como o céu em noites claras de beleza Como o peixe no oceano Como o pássaro no ar Como um beija-flor que beija Na certeza de contar A paz e a liberdade Um novo caminho Construir Nova Itaíba Com amor e com carinho Vamos juntos reunidos No seu coração E Itaíba Com só a paz e a solução E Itaíba precisa de paz Itaíba precisa de amor Itaíba te amo demais Itaíba que a gente sonhou Itaíba que a gente sonhou Itaíba que a gente sonhou Com só al final Passa cada manhã Como o vento que refresca a natureza Como as algas que desaguam nos rios Como o céu em noites claras de beleza Como o pênis de oceano Como o pássaro do ar Como o beija-flor que beija Na certeza de encontrar A paz e a liberdade Um novo caminho Construir nova Itaíba Com amor e com carinho Vamos juntos reunidos Num só coração Que Itaíba soma paz e ascensão Itaíba precisa de paz Itaíba precisa de amor Itaíba te amo demais Itaíba que a gente sonhou Itaíba precisa de paz Itaíba precisa de amor Itaíba te amo demais Itaíba que a gente sonhou Itaíba que a gente sonhou Itaíba precisa de paz Precisa de Pai. Música Como o sol que nasce a cada manhã Como o vento que refresca a natureza Como as águas que deságuam nos rios Como o céu em noites claras de beleza Como o peixe no oceano Como o pássaro no ar Como o beija-flor que beija Como as águas que deságuam nos rios Como as águas que deságuam nos rios